Perguntaram-me Estamos juntinhos, amanhã nem de baixo Separando e voltando, a gente segue andando Entre tapas e beijos, porque eu sou dele e ele é meu E sempre queremos mais Se me manda ir embora, eu saio para fora e lhe chamo para trás Entre tapas e beijos, é ódio, desejo, é sonho, é ternura Um casal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucura E assim vou vivendo, sofrendo e querendo esse amor doentio Mas se fogo para eu, o meu mundo sem ele também é vazio Se me manda ir embora, eu saio para trás Entre tapas e beijos, é ódio, desejo, é sonho, é ternura Um casal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucura E assim vai vivendo, sofrendo e querendo esse amor doentio Mas se fogo para ele, o meu mundo sem ele também é vazio E assim vai virendo, o meu mundo sem ele também é vazio